Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem? Guilherme falando aqui. E tem uma pergunta que eu sempre escuto quando eu vou ao barbeiro. O barbeiro é um cara muito simpático e gosta de puxar assunto e tal, e é legal. E ele sempre começa perguntando se eu já fui na academia hoje. É engraçado isso, porque todas as vezes que ele perguntou, a resposta foi que não. E não é porque eu sou uma pessoa particularmente relapsa, que não vai nunca na academia, mas sim porque eu vou na academia mais ou menos umas 3 vezes por semana. Em algumas semanas, 2 vezes por semana. E para muitas pessoas isso seria inimaginável, né? Imaginar que você consegue ganhar massa muscular indo na academia só 3 vezes por semana. Ainda mais que cada sessão de treino meu, geralmente não passa dos 40 a 45, no máximo 50 minutos. Depende se eu dou mais ou menos descanso entre os exercícios. E muita gente acha que não dá para ganhar massa muscular assim. Mas dá. Eu sou prova viva disso. O Rony também é prova viva disso. E um seleto grupo de alunos com quem a gente testou um novo método também. Na verdade, a gente não só faz o impossível, entre aspas, de ganhar massa muscular treinando poucas horas por semana, umas duas horas por semana, não por dia, mas também faz isso quase sem consumir carboidratos, numa dieta low carb ou cetogênica. Na verdade, quando eu fiz um experimento carnívoro, efetivamente zero carboidrato mais cedo nesse ano, e enquanto as academias ainda estavam abertas, que depois começou a pandemia, eu também continuei progredindo, mesmo com zero carboidratos, o que muita gente diz que é impossível. Na verdade, esse monte de impossível que falam por aí, nada mais é do que um monte de desinformação. E a gente tem focado muito no Sr. Tanquinho em emagrecimento, perda de peso, ganho de saúde, reversão da resistência à insulina, melhora do metabolismo. Por quê? Porque é o que a gente vê, que a maior parte do nosso público está precisando. Então a gente tem treinamentos sobre como montar o seu cardápio low carb, pra fazer boas escolhas e emagrecer, sem ter que contar calorias, sem ter que pesar comida. Treinamento sobre jejum intermitente, pra tirar toda aquela paranoia que as pessoas têm sobre ah, jejum pode, isso não pode, que quebra o jejum, quantas horas preciso fazer pra ter benefícios. Então a gente foi moldando nossos materiais especificamente pra isso. Porém, na nossa vida pessoal, já faz alguns anos, que eu e o Ione a gente tem tido progressos significativos com o ganho de massa muscular. Vou até deixar uma outra foto que estão na página, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente sentiu que agora era a hora de compartilhar esse conhecimento com vocês. Na verdade, é um conhecimento que a gente nunca viu ser explicado em português. Esse conhecimento que ensina justamente como ganhar massa muscular numa dieta de baixos carboidratos, treinando poucas horas por semana. É uma série de coisas que as pessoas falam impossíveis, como eu mencionei, mas que é assim como falavam no começo, que era impossível emagrecer ou seguir a low carb de maneira consistente. E bom, a gente está seguindo, já tem 7 anos. Falavam que era impossível ter todos os nutrientes nesse estilo alimentar, e a gente aprovou várias vezes, inclusive com vídeos e artigos, olhando a tabela nutricional de cada item, que é totalmente possível. E falavam que era algo ruim, que você nunca ia poder gostar e ter prazer disso, e manter o peso depois de emagrecer. E a gente tem aí milhares de alunos mostrando que é possível também. Então, hoje eu quero convidar você para um novo impossível. Esse impossível muito real, os resultados falam mais alto do que todas as teorias, de você ganhar massa muscular e definir o seu corpo, obter o seu tanquinho com uma dieta low carb acetogênica. A gente vai revelar os nossos exatos métodos de ganho de massa muscular, sem ganhar gordura junto, né? Porque se você só comer de tudo que você vê pela frente e for na academia todo dia, é claro, você vai ganhar algum músculo, mas também vai ganhar um monte de gordura. E especialmente para quem já foi gordinho, já foi acima do peso, esse é um tipo de acordo que a gente não está disposto a fazer. Eu falo por mim que quando eu emagreci da primeira vez, e efetivamente emagreci, mantive o peso, perdi dezenas de quilos com a low carb, eu só queria saber de emagrecer, porque eu nunca tinha tido aquela exata sensação. Porém, eu percebi depois de um tempo que eu já não estava tão feliz com o meu corpo. E foi com o treino de força e com os métodos que a gente começou a pesquisar e testar, lá em 2014, né? Mais de seis anos atrás, que a gente começou a ver resultados. E aí, após alguns anos consistentes de aplicação desse método, a gente tem hoje uma bela transformação. Então, dessa vez, a gente finalmente resolveu abrir a caixa preta e revelar os nossos métodos, que a gente já testou com alguns alunos, também com resultados espantosos, para vocês. Então, a gente vai fazer um encontro online, ao vivo, dia 3 de novembro, que vai começar a mostrar todos esses métodos. E dentro do nosso treinamento, que a gente chamou de Projeto Tanquinho de Hipertrofia, a gente não vai deixar nenhum segredo escondido, vai contar exatamente como a gente faz, como que você tem que ajustar a sua alimentação para mudar de emagrecimento para ganho de massa, e até mesmo como que você pode obter o emagrecimento e o ganho de massa muscular ao mesmo tempo, em alguns contextos específicos. Então, vou deixar aqui embaixo para você conhecer esse projeto e fazer a sua inscrição. A gente vai ter vagas limitadas, porque, novamente, vai ser a primeira vez que a gente está oferecendo esse projeto, esse treinamento. A gente vai tirar as dúvidas de todo mundo que estiver nele, então não dá para você oferecer para mil pessoas, porque a gente não tem condições de, em duas pessoas, atender mil pessoas. E você ainda pode contar com um valor especial de primeiro lote que a gente está oferecendo, justamente porque, nesse momento, a gente está testando, né, a aula ainda vai acontecer. Então, esse é um tipo de agrado que a gente faz, um bônus, um privilégio, para quem realmente toma ação e se inscreve nas coisas com antecedência, sem ficar pensando duas vezes, sem ficar esperando os astros se alinharem, os planetas ficarem nas posições certas para agir. Então, vou deixar o equipe embaixo e queria te convidar para participar com a gente. Tenho certeza que, se você quer definir seu corpo, né, não quer só perder gordura, mas também quer ter um corpo definido, sarado, um tanquinho, enfim, são vários termos populares, um corpo tonificado, com mais massa muscular, você vai amar. Te vejo lá no treinamento, vai ser um prazer contar com você. Forte abraço, do Sr. Tanquinho. Forte abraço, do Sr. Tanquinho.